Olá, galerinha do YouTube! Eu sou a Belinha. Eu sou a Karu. Sejam bem-vindos ao Pianal! Gente, a gente está aqui no Pianal para conhecer vários estandes de livro. Então, bora lá! Qual é? Eu tenho um bebê no final. Aqui, ó. Vamos na clima. Vou botar minha bebida de lá. Quero levar? Vou botar a Lula. Pode levar dois? Deixa eu ver como é. Já escolheu? Já escolheu o final? Já escolheu o outro no final. Já escolheu o outro no final. E, ó, eu fiquei quase no final. Ali, o outro. Será que foi o outro? O que é o seu nome? 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 Felipe vai ficar na casa. O que é? Vamos lá? Vamos continuar por lá? Vamos lá Olha para o papai Aê Saúde Faz uma pose de boneca Olha aqui papai Mamãe tentando tirar a foto Dentro dos primarinos Tem? Tem A máscara do mundo Nossa, quem é ele? Você sabe quem é ele? É o Jason Sexta-feira 13 Você viu que sexta-feira 13? Não, olha que bonito esse painete Muito lindo, né? Como pode um peixe vivo Viver fora da água fria Como pode um peixe vivo Viver fora da água fria Como poderei viver Como poderei viver Não é isso, não é O que você vai cozinhar aí nesse caldeirão? Vocês vão viajar? Não, eu não quero comer Me carregar mal Pronto, vocês vão? Tá muito pesada Ó, tá aqui, ó Nova York City E Espanha E Espanha Nem sabe o que ela é Ai Essa maquiagem É E Espanha Até o meuarlamento Não é isso Isso É É É É É É É legal, hein? Você quer ir primeiro, pra ela se sentir mais confortável? Não, não tem problema. A gente fala, gente, é Nutella ou é raiz? Raiz. Tá vendo a sua mão? Vai ter esse movimento aqui, ó, pro livro aparecer. Calma aí. E esse. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Olha aqui como o panda é bem grandão, o dragão é bem pequenininho. Você já tinha visto um dragão pequenininho assim? Tá enxergando bem? Olha que lindo. Olha o panda. Já começou? Estica as duas mãozinhas. Eu vou guardar pra gente não atrapalhar a Isabela, tá bom? Aí vou pedir pra você ficar com a palma pra cima. Assim. Fecha e agora pode juntar? Vai dar spoiler pra eles? Tá vendo o livro agora? Não. Mas tirou. Eles não vão pra sua atenção no Kiko. Olha, a gente teve adultos que gostaram. Ai! Tivemos duas pessoas que choraram de emoção real. Sério? Saiu, tava gravando. Gente, pra gente. Esse é o meu primeiro dia, o meu primeiro dia do negócio, porque ele tirou o óculos que tava passando. O que? O cara do sua mão. Eu tô com os braços. O braço tá invisível. Ai. Coloca a mão no joelho. Alinha, coloca a mão no joelho pra você ver se vai colocar a mão no nada. Ei. 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 Ele sempre vem, pode que se soltasse a mão no mano. Entendi, Gantão. Quem que vai agora? Eu sou eu. Gostou? Gostou? Eu. Vocês não tomam banho? Sim! É um pouco. Ai, ai! Ai, socorro! Ai, socorro! Ai, ai, calma! Eu vou fazer aqui. É! Olha lá! Vou gravar na mão. Uh! Isso aqui é só de um risco. É isso. É porque esse aqui você pede e vai pintando, ó. E vai saindo a cor. Eu não quero mais nenhum. Eu não quero mais nenhum. Quero só esse. Vai! Vai! Já escolheram? Já! Uma boa noite! A gente tá aqui pra ver livros. A gente já comprou um monte. Olha isso! Eu já comprei um negocinho de pintar e um livrinho de fazer pontilhado. No final tem um desenho muito legal. Tem em casa palavras. Muito legal! Muito legal! E é da Luna! Tem um de unicórnio. Muito lindo! A minha irmã também comprou um de Luna que é igual ao meu. Um foguete. Um foguete dourado. 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 Ele caiu de cara no chão. É muito legal esse filme, né? Ele tentou de novo e conseguiu. Um foguete dourado. Com quem que é esse filme? Com o The Rock. Com o The Rock. É? Ele é o mais forte do país dele. É, do planeta eu acho, né? É? O que é isso? É. O que é isso? É? Eu sou o mestre de vocês, eu sou o mestre de todas, eu sou a mestre, eu sou a mestre de todas. A gente pode desenhar? A gente pode desenhar ali? Pode? Olha lá. Que lindo, né? A gente pode desenhar ali? A gente pode desenhar ali? E aí? E aí? A gente pode desenhar ali? E aí? E aí? E aí? Mônica Nas linguagens de sinais Aqui, ó Vamos lá Começa Acabou Ó Não vai Não vai Não vai Não vai Eu vou esconder Eu vou esconder Eu vou esconder Vai Vai Olha 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 Não põe a mão Não vai 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 Nossa, quantos super heróis. Que coisa mais linda. Deixa eu ver. Nossa, parece a bebida do super herói. É tudo de frutti. E o seu é do que, Belinha? Limão. E o seu, Karu, é do que? Tudo de frutti. Nossa, que gostoso. Emília não, Emília não, Emília não. Emília, Emília, Emília. Cadê a Emília? Emília! É minha dança, Emília. Emília, Emília, Emília. Nossa, que emília gigante, hein? Olha o Visconde de Sabogosa. Aqui, ó. Obrigada por ter assistido. Nós vamos virar até o final. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. A gente vai ouvir as notificações. Uhul! Tchau, tchau.